Mais um vídeo fazendo pra vocês aqui Eu vou falar de alguns materiais agora Que o pessoal até pediu pra mim Mensais, tá? Comentado de algumas mensais Hoje eu vou comentar das mensais da DC Comics Publicadas pela Panini Que eu particularmente compro Primeiro eu vou fazer um comentário Eu li Quando a DC lançou os novos 52 Nos Estados Unidos Eu já sabia que viria pra cá Obviamente e tudo mais E que as revistas seriam zeradas Como eu sabia que ia ter muitas mudanças Dos personagens, tá? O que eu fiz? Eu falei, ó cara Antigamente eu comprava todas as mensais da DC Antes dos novos 52 E cada vez eu tô comprando menos mensais Tô me dedicando mais aos encadernados Como vocês podem ver O que aconteceu? Eu falei, pô, vamos ver Quais são os materiais que realmente vale a pena Desses novos 52 Eu o meu dinheiro não achei no lixo Pra você ter uma coleção bacana dessa Você tem que saber a hora de economizar A hora de comprar e tudo mais, tá? Então o que eu pensei? Cara, eu vou ver quais são as HQs que realmente vale a pena E pra isso E pode me criticar Mas eu acho os scans uma ótima pedida, tá? Pra você poder selecionar os materiais que você quer comprar Pra você ter uma visão legal Do que vale a pena Do que vale você investir seu dinheiro Quem é colecionador mesmo Não um mero leitor Ele quer ter no papel Não adianta Não adianta Ele quer ter a HQ no papel Então Os scans servem como um motivador Eu acho que os scans não estão substituindo E não vão substituir as HQs em papel O colecionador mesmo Ele quer ter o material em mãos Nada como prazer da leitura Você sentir o cheiro do gibi Você poder visualizar ele Eu acho Eu particularmente prefiro assim E os scans são uma ótima oportunidade De você selecionar o material Que vale a pena você comprar De você pedir pras editoras Ó, pô, tem esse material bacana Por que vocês não lançam E tudo mais Então quem realmente é colecionador de HQs Ele vai continuar comprando HQs, tá? Aquele mero leitor, tudo bem Ele vai realmente ler scans Mas ele não seria um leitor fiel Aquele que compraria mensalmente Ele vai comprar uma HQ aqui Uma HQ ali E tudo mais Em suma Eu li Os 6, 7 primeiras edições De todos os Novos 52 De todos os Novos 52 Desde o Nuclear Capitão A Batman Batman Todas as As séries Filhadas ao Batman Tá? Até o Batman Vigilante Cigota Detentive Comics Qual mais? O Asa Noturna Que deu o Capuz Vermelho E todos Superman Liga da Justiça Liga da Justiça Dark Liga da Justiça Internacional Todos A minha conclusão pessoal Foi o seguinte É Não gostei da maioria das séries Dos Novos 52 Eu acho que se aproveita Umas 12 séries Que realmente são alto nível As séries do Superman Não me apeteceu Não gostei Achei Achei Mediano Não que seja ruim Achei Mediano Não achei que valia Meio dinheiro Outras séries Também Que não me agradaram Foram As séries da Liga da Justiça Achei bem babaca Achei que Achei que o Jones Com a arte Do Jim Lee Focou Para uma coisa Mais infantil Mais bobinha Não teve Uma coisa legal Foi uma coisa Bem comercial Mesmo Não que seja Problema se o Jim Lee Ser comercial Mas eu não gostei Vou falar então Resumindo as séries Que eu gostei E que valeram a pena Eu gostei muito Do Lanterna Verde Primeiro porque Ele manteve A cronologia Anterior Dos Novos 52 Como vocês sabem Novos 52 Para alguns personagens Zerou a cronologia E para outros não E esse personagem Um dos personagens Foi o Lanterna Verde O universo Do Lanterna Verde E do Batman Apesar disso Eu acho que vai causar Uma nova confusão Mais pra frente Porque como que Para alguns personagens Não foi zerada a cronologia E para outros Foram zerados Como para o Superman Mulher Maravilha Como que foram zerados Para eles E para outros personagens não Então as revistas Que eu me programei Para comprar Foram a mensal Do Lanterna Verde Que eu estou comprando Eu acho que é uma HQ Bem bacana Apesar de Ela está um pouco Se repetindo Poucas histórias O Jones está Meio que se repetindo Em algumas ideias Mas de qualquer forma É acima da média É bacana Eu gostei bastante Então é uma HQ Que eu recomendaria Para você Leitor comprar Mesmo ainda Não ter Para o novo leitor Mesmo ainda Ela ter A cronologia anterior Ela não ter sido zerada Vale a pena Leir esse material Porque tem qualidade O outro material Que eu recomendo É Batman Cara O Snyder Está detonando Nessa série A Corte da Coruja É muito bacana Já foram lançados 14 números Está incluindo a edição 0 Então são 15 edições A número 0 Mais 14 edições A número 0 foi mês passado Essa edição 14 Com a volta Do Coringa Maníaco Como sempre As outras histórias Que foram inclusive Escritas pelo Paul Jenkins E outros autores Agora mudaram São legais também São boas histórias Essa revista aqui Eu acho que ela tem 100% de aproveitamento Todas as histórias São boas Principalmente As do Snyder Que tem a arte Do Greg Capullo Que é uma arte Bem bacana Eu acho que ele está Detonando na arte Ele faz um Batman Na linha do Spawn Quem lembra do Spawn O Greg Capullo Dizia há muito tempo O Spawn Então ele faz uma coisa Sombria Bem legal Tá Vou comentar também Dark Essa é a edição 0 De Dark Compro ela Somente por causa De dois personagens Que são O Homem Animal E o Monstro do Pântano As outras séries E a Liga da Justiça Dark Eu também esperava Mas me decepcionou um pouco A Liga da Justiça Dark Eu acho que não Não pegou o ponto ainda Estão devendo ainda Agora O Homem Animal E o Monstro do Pântano São ótimas pedidas Inclusive a série deles Se interligam muito Então Você lê aqui Elas são bem interligadas Eles vão falando Do Mundo Vermelho Sobre a podridão É bem bacana São séries mais De terror mesmo Eu o vampiro Já não Não me desce Aquele cara Que ressuscita Pra você ter uma ideia Nem ligo Pra fazer história Leio porque Compro Mas não Não gosto Como é que é o nome Do babaca aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O nome da série Ah beleza Só queria saber O nome da série Duvido que vocês Apareçam aqui Ressur Ressurrection Man Ressurrection Man De qualquer forma A arte Pelo menos de Eu Vampiro Vale a pena Lembra muito a arte Do Jair Lee Que eu gosto bastante Por fim Então são Três séries mensais Que eu compro Da DC Comics Somente três No entanto Séries que me chamaram Muito a atenção Que eu achei Bem bacana Aí vai da questão De você achar Que compensa Eu particularmente Achei que não compensava A série do Aquaman Escrito pelo Jones Os seis primeiras edições Que eu li Bacaníssimo Muito Muito bom Achei uma das melhores séries Do Novo 52 Assim como A Mulher Maravilha Do Azarelo São as duas séries Assim Que estão no topo Dos Novo 52 Pelo menos Até as seis edições Que eu li Depois eu não posso Falar pra vocês O problema dessas séries É que elas são publicadas Na Universo DC Que é uma revista De 148 páginas Custa Acho que 15,90 E o problema é o seguinte São seis histórias Sendo que são duas Aproveitáveis Então quatro histórias Ali Eu teria pagado Por quatro histórias Que não interessam E que tem qualidade duvidosa Então eu Optei por não Comprar a Universo DC E ficar sem ler Simplesmente assim Se eu optar por ler Vou pros scans Que é uma forma De eu manter A minha leitura Com relação a esses personagens Que eu tava gostando No entanto Eu tô sem tempo De ler scans Acompanho assim Baixo Baixo Mas vejo rapidamente Assim Mais os desenhos mesmo Não tô acompanhando Porque eu tenho uma pilha De leitura Muito grande ainda Então O trabalho Esposa e tudo mais Complica Você tem que fazer Algumas opções De qualquer forma O pessoal Fica a dica das mensais Da DC Comics Eu vou fazer um vídeo Agora que a Marvel Now Vai chegar Tá chegando por aqui Algumas edições Elas Todas as edições Serão zeradas Eu não sei se a Panini Vai zerar E vai manter a numeração antiga A Marvel Ela costuma fazer isso Por exemplo Thor tá na edição 620 Ela zera Mas mantém aqueles 620 Então começa um, dois Ela tem duas numerações É bem bacana isso Gostaria que a Panini Fizesse isso aqui também No Brasil Mas eu acho que não vai fazer Eu sei que A primeira mensal Que vai ter A numeração zerada Será o universo Marvel E cara Pelo que eu li Do que vai ser publicado ali Vai ser a melhor mensal Da Marvel Tá Vai ter Guardiões da Galáxia Do Bendis O Hulk Do Mark Waid Cara Que tá Que tá muito bom É Vai ter o Quarteto Fantástico Vai ter O Nova Vai ter os Thunderbolts Que tá Mais ou menos Na verdade Thunderbolts seria a única série fraca Mas eu vou comentar melhor Quando eu ler Essa primeira edição E fazer o vídeo pra vocês Então é isso daí galera Um abraço pra todo mundo Até mais